Condutores, saindo da vaga da baliza, me certifiquei de que a roda está reta, estacionei, tem um carro na minha frente, dou seta, olho para o retrovisor, vejo se vem gente ali, como é que eu me certifico se o carro está mesmo com a roda reta? Eu faço freio e embreagem um pouquinho para frente e vejo o carro se mover bem devagar para frente, o que é que eu faço aqui? Eu não vou sair, eu não tenho um espaço pequeno, curtinho, eu vou de freio e embreagem e vou virando bem o volante do carro, freio e embreagem, vou virando bem o volante do carro, freio e embreagem, lá vou eu, saindo da baliza, Viro bem o volante, dou uma pescoçadinha aqui ó, por cima, olho no retrovisor de novo, se acerta desarma a arma de novo e vai saindo, freio e embreagem, já vai ajeitando o volante ó, já vai ajeitando o volante, tchau baliza, querida, até a próxima. É bem isso pessoal, freio e embreagem bem pouquinho, não ponha o movimento demais no carro não, que não vai dar certo, tá? As vezes tem vaga de baliza grandalhona que dá para entrar de frente, ok? É isso aí, fiquem espertos para você treinar bastante, treine bastante isso, baliza é um monte de fundamento junto que você tem que dominar cada um deles.